Ai, pãozão, rebolou uma pedra dentro do lago pro cachorro magoiar atrás enquanto ele farra aí o pão dele em paz, tá aí amassando a gominha dele, cachorro foi, foi, pão aqui foi, ia bem dizer que fez esse pão todinho no mato, ia mentir onde é que fica, rebolou o alho aí, turou uma cabeça todinha pra restir o algodente pôde, pinicou bem pinicadinho, fasto aí o coentro pra riba do celular, tá aí cortando o queijo dele com uma chaca e pegando fogo, botou pra ali pra fazer o moibota dentro do balde, A tampa é virada pra riba, quando tira as brasas aí o bicho tá frumaçando assadinho, ó aí torando aí o pão pra bebe, tá molhando o pão com um muh, cachorro voltou pra recerar peixe mas sai muito desaconsuado mais nada, que que eu tô fazendo da minha vida acompanhando esse doido senhor, pegou uma flor de seriguela, botou em riba aí, viu que não era de seriguela, jogou no mato, humm